Música Crônica, beijinho, beijinho de Luiz Fernando Veríssimo Na festa dos 34 anos da Clarinha, seu marido Amaro fez um discurso muito aplaudido. Declarou que não trocava sua Clarinha por duas de 17. Sabiam por quê? Porque a Clarinha era duas de 17. Tinha vivacidade, o frescor e deduzia-se o fervor sexual somado de duas adolescentes. No carro, depois da festa, o marinho comentou. Bonito, o discurso do Amaro. Não dou dois meses para eles se separarem, disse Anaí. O quê? Marido, quando começa a elogiar muita mulher. Anaí deixou no ar todas as implicações da duplicidade masculina. Mas eles parecem cada vez mais apaixonados, protestou o marinho. Exatamente, apaixonados demais. Lembra o que eu disse quando a Janice e o Pedrão começaram a andar de mãos dadas? Hum, é mesmo. Vinte anos de casado e de repente começam a andar de mãos dadas como namorados? Ali tinha coisa. É mesmo. E não dê outra. Divórcio e litigioso. Você tem razão. E o Mário com a coitada da Marli? De uma hora para a outra? Beijinho, beijinho, mulher formidável. E descobriram que ele estava de casa com a gerente da loja dela. Você acha, então, que o Amaro tem outra? Ou outras? Nem duas de 17 estavam fora de cogitação. Acho que você tem razão, Nair. Nenhum homem faz uma declaração daquelas assim, sem outros motivos. Eu sei que tenho razão. Mas você tem sempre razão, Nair. Sempre não sei. Sempre. Você é inteligente, sensata, perspicaz e invariavelmente acerta na mosca. Você é uma mulher formidável, Nair. Durante algum tempo, só se ouviu dentro do carro o chiado dos pneus no asfalto. Aí, Nair perguntou. Quem é ela, Marinho? O que é você? A CIDADE NO BRASIL